Agora são 7 horas e 15 minutos. A Polícia Militar montou uma operação para assegurar a reintegração de uma área destinada a um projeto de energia eólica em Arpoador, vilarejo no litoral de Tutóia, na região do Delta do Parnaíba. A Justiça mandou demolir construções irregulares e determinou que a Secretaria de Meio Ambiente do Maranhão fiscalize os crimes ambientais no vilarejo, em razão da especulação imobiliária que vem crescendo com o turismo. A Polícia Militar montou o comboio para cumprir a ordem da Justiça. A juíza da vara única de Tutóia, Marta Schimmel, reconheceu os direitos da empresa Vita Energias Renováveis numa ação para reaver a posse desta área, de quase 2 mil hectares, em Arpoador, na Baía de Tutóia, Delta do Parnaíba. A Vita Energias arrendou as terras de uma associação comunitária para a instalação de um parque de geração de energia eólica, um investimento de R$ 1,5 bilhão, que vem sendo adiado. Na decisão, a juíza sugere ao Ministério Público que abra investigação para apurar eventuais ilícitos ambientais em Arpoador. A Secretaria de Meio Ambiente do Maranhão e o Instituto Chico Mendes também foram acionados por causa da construção de casas e empreendimentos que estariam alterando o bioma no vilarejo. Em um dos processos, na Justiça, aparece o nome do vereador Adiel Lima da Silva, o Didi. Ele se tornou alvo da Justiça, acusado de negociar terrenos na área invadida. Nós tentamos ouvir as explicações do vereador, ele se recusou a gravar a entrevista. Eu não tenho nada a tratar, eu não sei se aí. O senhor não quer falar sobre isso? Alô? Esse grupo de moradores e aliados do vereador fez um corredor humano para impedir a reintegração de posse. E a polícia recuou. A preocupação nossa é que a eólica não venha para cá. É porque ela causa muito danos à comunidade em tudo. A ideia é o turismo, né? Para a comunidade, a gente está nessa luta porque antes não tinha perspectiva de nada. Até bem pouco tempo, Arpoador era só um vilarejo remoto de pescadores. Primeiro vieram os caixofistas europeus, depois os brasileiros. Arpoador fica entre dois santuários naturais do planeta, o delta do Parnaíba e os lençóis maranhenses. O valor das terras explodiu e o sossego dos nativos se perdeu. O Arpoador fica numa trilha de vento tida como das melhores do planeta para a prática de kite surf e também para a produção de energia eólica. Ciro é de Porto Seguro, na Bahia, e dono de uma pousada em Arpoador. A eólica é uma concentração de renda para ela só, é um monopólio. E o turismo dá oportunidade para todos. Um dos advogados da Vita Energias diz que a decisão favorável da justiça abre caminho para os investimentos em Arpoador. É um empreendimento que já foi avaliado, já está testado como viável e nós acreditamos que é possível produzir energia eólica, que é uma energia limpa, de fonte renovável e viver em harmonia com a comunidade. Acreditamos que podemos ser parceiro da comunidade de Tutoia, da comunidade de Arpoador, para fortalecer não só as questões econômicas sociais, mas para trabalhar em parceria com o desenvolvimento de um turismo que seja economicamente viável, socialmente justo e ecologicamente correto.